É o arpoador, é o banho de mar É o arpoador, é o banho de mar É o Rio de Janeiro, mais um roteiro pra festejar Bababadabauê, bababadabauê Bababadabauê, bababadabauê, bababadabauê Bababadabadabadabadabadabadabadabauê, baúê Mulata não se afogar Fica na beira da praia se bronzeando e quer casar Bababadabauê, bababadabadabauê Baháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado Sarau Convidando vocês aí na rede social Fábio Valente Fábio Valente Bossa Nova E hashtag namoradinho do arcoador Temos uma garota de Ipanema Agora nós temos um namoradinho do arcoador Repete o rap que eu tinha apertado o botão de desligar Tu das redes sociais Fábio Valente nas redes sociais Fábio Valente Bossa Nova Hashtag Fábio Valente Bossa Nova E hashtag namoradinho do arcoador Nós tínhamos uma garota de Ipanema Agora nós temos um namoradinho do arcoador também E abraça o Rio de Janeiro que está curtindo muito As canções de Fábio Valente Muito obrigado São Paulo e Rio de Janeiro